Eu dei uma acelerada que arrepiou vocês, né? Bom, vamos só fazer uma coisa. Eu só vou revisar as palavras que eu falo mais, tá? Não precisa escrever, vocês já estão familiarizados com elas. Eu vou repetir aqui devagar, ok? Vou falar muito, ó, can, can. We can see. Nós podemos ver. Can significa poder. We can. We can see. Nós podemos. See, ver. We can see here. Nós podemos ver aqui. Here, aqui. Next to, tá do lado. Next to. Under, debaixo, tá? Under, tá debaixo. Above, tá em cima. Between, tá entre, ok? Here, aqui. Here, aqui. We have here. We have, have, ter. Nós temos, tá ok? Have, ter. Place, é lugar. Ah, on this place. Nesse lugar. On this place. Neste lugar. Place. Sitting, que é sentar, que não vai ter ninguém em sitting. On, em cima. Eu falo muito on. On, quer dizer que tá sobre, tá em cima. Open, aberto. Open, aberto. Behind. Behind, é atrás, tá? Behind, atrás. Center. Acho que aqui não vai ter nada no centro. Turn on, ligado, desligado. Ligado. Turn off, desligado. Colorful, eu falo colorful. Wall, é a parede. Floor, é o chão. Só essas coisinhas, tá? Então, vamos lá, meninos. Ok. Let's see. First. First, primeiro. We will see. Nós iremos ver. Eu vou fazer... Vamos testar, gente, hoje. Vamos... Em inglês, português. Em inglês, português. A tradução, acho que deve facilitar. O português, eu vou falar assim, ó. Super rápido. Ok? E o inglês, eu vou falar mais devagar. Ok? First. Primeiro. First. We will see. We will see. Lembra que o will manda para o futuro? Nós vamos ver. We will see. The bed. A cama. The bed. On the bed. On. Ó. On the bed. Em cima da cama. On the bed. We have. Nós temos. Have. Ter. Né? We have. The pillow. Look. Pillow. Né? Travesseiro. Pillow. We have. On. We have on the hand of her. Nas mãos dela. On the hand. We have the pillow case. Pillow case. Ó. Pillow. É travesseiro. Pillow case. É a cobertura do travesseiro. Né? Então a fronha. É a fronha. Pillow. Travesseiro. Pillow case. É a fronha. Head bird. Head. Cabeça. Bird. A plataforma. Que é essa tábua. Aqui ó. Que é a cabeceira da cama. Bed. Já é o nome da cama. Né? Vamos desvendar, gente. Esse monte de coisa que tá em cima da cama. Ok. Let's see. Vamos ver. Let's see. First. First. We have fitted sheet. Look. Fitted sheet. O fitted sheet, gente, é o lençol. Sheet é lençol. Tá? Sheet. E o fitted sheet é o lençol de elástico. Fitted sheet. Lençol de elástico. We have here. We have here. To. Também. To. The sheet. Que é o lençol normal. The flat. Né? É o lençol normal. Sheet. Look. This in blue. In blue here. Is the blanket. Blanket. We have the fitted sheet. We have the sheet. Nós temos. We have. We have the sheet. We have the blanket. The blanket is for you. É pra você feeling. Se sentir. Feeling. Warm. Aquecido. Quente. Né? É o cobertor. Blanket. The blanket. Here we have an electric blanket. Here we have. Nós temos. We have an electric blanket. Um cobertor elétrico. Ok? Bedspread. Bedspread é uma coxa. We have a bedspread. E o comforter. Que é um edredom. Edredom. Então. So. Então. So. We have. We have. Nós temos. We have the pillow. Olha que eu vou falar muito we have, gente. Presta atenção. We have pillow. We have pillowcase. We have the fitted sheet. We have the sheet. We have the blanket. Nós temos. We have. We have the electric blanket. Electric blanket. Que é o cobertor elétrico. We have bedspread. We have the comforter. Ok? So. I think. On the bed. It is ok. On the bed. On. Ó. On. Sobre. On the bed. I think it is just. É só. Just. Só. It is just. Here. Next to the bed. Bed é a cama. Next to the bed. We have a night table. Night table. É a mesa da noite. Né? Night. Noite table. Night table. We have the night table. The night table you use for put. Você usa pra pôr. Put. Pôr. We use for put. Clock radio. Clock radio é um rádio relógio. Clock, né? De relógio, rádio. Radio de rádio. Clock radio. We have clock radio. We have on the bed. On the table. Alarm clock. Né? É o rádio. É o... Rádio relógio. E aqui. Alarm clock. É o alarme. É o alarme, tá? Eu vou falar. A hora de alarme. Alarm clock. Alarm clock. É o rádio de alarme. Alarm clock. Sei lá. O alarme. Né? Pra nós. We have the lamp. Lamp. Gente, lamp não é a lâmpada. A lâmpada é light. Tá? Lamp. É um abajur. We have lamp. We have a lamp. Okay? Okay? Oh, look. Look. Behind. Behind. Behind the lamp. Behind. Atrás. Atrás. Behind the lamp. We have a window. Window. Okay? This place. This thing. Essa coisa. This thing. Is for you to see outside. To see outside. Outside. Okay? See. Ver. Out. Lembra que out significa tudo que está lá fora? Side é lado. Né? It is for us. Pra nós. It is for us. To see. Peraí que eu admiti alguém aqui, então. To see outside. Do lado de fora. Here this blinds. This blinds. Is persiana. Persiana. Blinds. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Ótimo. Blinds. Is persiana. Okay? Look. These two things here. Things. Coisas. These two things. Essas duas coisas. These two things. Is the curtains. Curtains. Essa é fácil, né gente? It is very easy. It is easy. É fácil. It is easy. Cortina. Cortina. It is easy to say. It is it. It is easy to say. Isso é fácil de dizer. To say. Dizer. It is easy. Curtains. Curtains. We have a lot more. Okay. Here we have a jewelry. Jewelry box. Box in portuguese is caixa. Jewelry. Jewelry. É joia. Okay. Caixa de joia. On the dresser. Dresser é a... Na roça a gente fala camiseira, né? É uma cômoda. É on the dresser. Em cima. Lembra? On the dresser. On. Tá em cima. The jewelry is on the dresser. Look. Here we have a mirror. Mirror. For you to see. Pra você se ver. For you to see yourself. See yourself. O que significa esse yourself? Pra você ver você mesmo. Se auto ver. Significa isso, né? Yourself. Você se auto ver. Ver você mesmo. This mirror is for you to see. You can take the hairbrusher to brushing your hair. Brushing. To brush your hair. What do we have more? Ah! It is here. Look. Matress. Matress. Ou matress. It depends of the country. Depende do país. It depends of the country. Matress. Ou matress. É o colchão. Box spring. É a cama box. Que é a parte de baixo. O bed frame. É a estrutura da cama. Bed e cama. Frame é uma estrutura. Bed frame. Oh, look. Carpet. Dizem. I don't know it is blue. I don't know. Eu não sei. I don't know it is blue or green. É azul ou verde? Acho que é um verde. It is green. É verde. Green. It is green. Acho que eu sou daltônico de vez em quando. It is green. The carpet. We have carpet in all of the floor. In all of. Em todo. O chão. All of the floor. All of. Lembra? All terminou em L. Off começa em O. Vamos juntar. All of. The carpet is in all. It is on. It is on the floor. All the floor. Look. Here we have a chest of drawers. Que é uma outra camiseira. É uma cômoda também. Uma cômoda. We have here. We have here. One drawer. Two drawer. Three. Three drawers. One. Two. Three drawers. Look here. Look here. Drawers. Drawers. Ok? We have three drawers. We have the top drawers. Top drawer. Top drawer, gente. É a gaveta de cima. Top. Tá? The top. É o de cima. É igual a Gisele Bündchen. Quando ela era famosa. Ainda é famosa, né? Ela era top model. É a modelo a mais top que tem. Por isso que chamava a Gisele Bündchen de top model. Ela estava no topo. Não tinha nenhuma melhor que ela. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ela é a top model. Esse top, gente. Que está mais alto. Tá? Então, we have the top drawer. We have the middle drawer. Middle. A do meio. Tá? The middle drawer. And the bottom. Bottom. Igual bottom mesmo quando você pendura na camisa. Bottom drawer. Ok? So. The top. A de cima. The middle. A do meio. E a de bottom. A de baixo. Ok? Let's see if we don't forgot nothing. Let's see. Vamos ver? Let's see. Lembra com let's? Vamos. Estou convidando para alguma coisa. Lembra? Let's. Escutou a palavra let's? Está convidando. See é ver. Let's see if we don't forgot. Forget. Let's esquecer. Forgot. Esquecemos. Tá? Let's see. Vamos ver. Let's see if we don't forgot nothing. Nothing. É nada. Let's see if we don't forgot nothing. Vamos ver se nós não esquecemos nada. Ok. Let's see. Vamos ver. Let's see. I think it is ok. Look here. I forgot to say. Eu esqueci de dizer. I forgot to say the name of this place. The name of this place is bedroom. Why? Why bedroom? Why the name is bedroom? Por que o nome é bedroom? Why the name is bedroom? Look. Bed. Não é a cama? Bed é a cama. Look. Bed. Bed. Room. Room, gente, é um cômodo da casa. Room. É um espaço da casa. É um espaço da casa. Então, eu bebe cama com room, que é um cômodo da casa. Bedroom. É o lugar de dormir. O lugar da cama. Por isso que o quarto chama bedroom. Ok? Do mesmo modo que eu falei com vocês que o bathroom. Bathroom. Bath é banho. Room. Espaço da casa. É o espaço do banho. Ok? I think we don't forget more. No more. Nada mais. Let's remember. We have the bed. We have the comforter. We have the blanket. The electric blanket. The pillow. We have here. Oh! Above the bed. We have a picture. We have a picture. Above the bed. Above. 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 We have a picture. On her hand. On her hand. Na mão dela. We have a pillowcase. A fronha. Travesseiro com fronha. Here. On the dresser. We have the jewelry. The jewelry. Behind of the lamp. We have the window. Behind. Of the lamp. We have the window. Between. Look. Between the curtains. Between the curtains. We have the lamp. The lamp is between. The lamp is between the curtains. O abajur está entre as cortinas. Between. On the night table. We have the clock radio. On the night table. Night table. We have the alarm clock. On the night table. We have the lamp. On the bed. We have a lot of things. On the bed. On the bed. We have a lot of things. Ok? Lot of things. Um monte. A lot of. Um monte de. A lot. A lot of. Um monte de. A lot of. Um monte de. On the bed we have a lot of fingers, fingers coisas, ok? On the bed we have a lot of fingers. The floor is green, we already said, nós já dissemos, already said, we already said it is green. Look, here we have three drawers, here we have two, three drawers, we have two, nós temos também, two. We have two, three drawers, one, two, three drawers, and we have the top drawer, the middle drawer, the bottom drawer. Let me increase it, deixa eu aumentar isso, increase. One, two, three drawer, top drawer, bottom, bottom não, bottom is this, middle drawer, top drawer. bottom, a debaixo, top, a de cima, middle, a do meio. Ok. Let's see. Gente, então vamos lá. Eu falei um pouquinho mais em português, eu falei um pouquinho mais de inglês do que português. Vocês sentiram mais confortável hoje? Deixa eu ver quando eu acho que faltam uns minutinhos. Bom, deixa eu colocar, eu coloquei, foi o chat veio de colocar aqui para ver o nome. Yolanda, para você, como que ficou? Ficou bom hoje? Depois é o Orides. Sim, tá. Sim, tá ótimo. Ficou bom, né? Beleza. Orides, para você, ficou bom? Depois é a Lucilene, já pode ligar o microfone. Orides, para você, como ficou hoje? Ah, eu acho que hoje ficou muito fácil, Tony. Ficou fácil, né? Eu, pelo menos, ontem, nas outras aulas, eu me esforcei mais a mente. Hoje, você foi falando, automaticamente a gente pensa menos, né? Nas palavras. Pensa menos, mas mesmo eu falando as coisas em inglês, Você se sentiu mais confortável na parte do inglês, na hora que eu falava em inglês? Ah, com certeza. Uhum. Ótimo. Estamos no passo certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado, Orides. Ok. Lucilene, e aí? O que você achou hoje? Ah, mais tranquilo. Mais segurança, sabe? Eu senti mais seguro. Quando você falava... Falou mais tranquilo, falou em português, falou em inglês, eu achei mais seguro, mais tranquilo. Tá, e quando eu falava em inglês... Eu acho que eu ficava também, Tony, assim, preocupada em tentar escrever e prestar atenção, sabe? Eu me confundia em tentar traduzir, fazendo três ações ao mesmo tempo. Ah, com certeza. Tentar prestar atenção em você, nos seus gestos, ao mesmo tempo tentando pegar alguma frase e tentar traduzir. Então, assim... Por isso que o outro foi assim... Ai, Tony, eu tô em bra... Eu tô meio lenta. Eu não tava conseguindo essa sincronia, sabe? Alright, alright. Foi mais tranquilo até. Alright. Ok. Very good. Your feedback... Feedback... Gente, você sabe o que é feedback? O feedback, de vez de traduzir, o feedback é o quê? É o seu comentário. É uma resposta, né? É um feedback. É um comentário. É o que você pensa, né? Your feedback is very important. Sabe o que eu achei legal? Que você fala em inglês e em português, por exemplo, que nem eu. Eu tenho que... Vai mexer uma panela, vai apagar um fogo. Eu... E aí, assim... Só de ouvir o inglês... Você falando em inglês e traduzindo, que nem as meninas falaram, deu uma segurança legal mesmo. Porque a gente já conhecia as palavras, né? Eu sabia do que se tratava, do que ele tava falando. E aí, logo em seguida, veio a tradução. Então, assim... Eu acho muito mais legal esse método. Ah, legal. Nesse primeiro momento, então, a gente pode continuar assim, que vai dar mais... Rodoni, só pra finalizar, eu tô falando aqui com a minha irmã que o nosso ouvido tá ficando mais, assim, apurado. Eu tô sentindo, assim, que você fala... Como a gente já tá captando mais palavras, então, eu tô sentindo mais... Mais firmeza mesmo. Isso significa familiarização. Isso. Familiarização com o inglês. É normal. É super joia. Está no caminho certo. É isso mesmo. Vocês estão ficando mais à vontade. É isso. Familiarização... A minha irmã tá tão à vontade... A minha irmã tá tão à vontade que já falou até palavrão comigo hoje. A gente ia aqui em casa a gente treinando. Eu não vou repetir logo. Grazinha. Grazinha. Denise, seu feedback. Oi. Quem falou? Donny. Deixa eu ver. Ai, Yolanda. Mas aqui, tem muitas palavras também que já são conhecidas, né? Então, facilita bastante o entendimento. Alright. That's ok. Denise, seu feedback, o que você acha? Tranquilo. Tranquilo é melhor, né? Eu acho que quando eu... Porque assim, a técnica boa, gente, é eu falar o inglês. Falo o português ultra mega rápido, que eu posso falar rapidinho o inglês. Posso falar rapidinho o português. Se eu falar rapidinho o português, vocês vão entender com certeza. Olha. Se um americano britânico viveu falando isso aqui agora, vou endoitar. Vocês entenderam, não entenderam? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar entendendo tudo o que eu estou falando. Olha, eu falei o português super mega rápido. Se eu faço isso com o inglês, vocês vão dar uma pirueta aí onde vocês estão, né? Então, gente, eu vou falar o inglês devagar e o português eu só dou um relâmpago nele para você se centralizar. Eu quero que vocês foquem quando eu falar em inglês. Vamos combinar isso então, tá bom? Quando eu falar em inglês, que eu vou falar ele lento, foca nele. E que aí vocês vão se familiarizar e vocês vão ficar mais à vontade com ele. Ok? Exatamente. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando eu dou aula virtual, eu pego nas coisas, eu mostro, as pessoas pegam tal, tal. É um pouco mais fácil, né? Eu estou me adaptando. Eu já estou ficando mais à vontade com o aqui, o online. Vocês vão ver a partir de amanhã, que hoje nós vamos terminar o último cômodo da casa. Hoje nós estamos terminando. Então, vai a partir de amanhã uma outra coisa diferente que nós vamos fazer. Aí vocês vão gostar. Aí vocês vão começar a familiarizar, ficar mais à vontade com o inglês. Ok? It is good. It is very good. I think... I think... Eu acho, né? I think we are... Nós estamos. We are in the correct way. No caminho correto. No caminho certo. Way, caminho. Ok? Na maneira. Way é uma maneira correta, uma maneira certa. The right way. Right. 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 Way. Maneira certa. I think it is good. I think it is good. You, with the time, will understand more. I don't ask for Geiselene and Leonardo. Geiselene e Leonardo, can you turn on your microphone? Turn on. Ligar. Can you turn on your microphone? Geiselene e Leonardo. E dê o feedback de vocês. Geiselene e Leonardo. Can you turn on your caller. Geiselene. Geiselene? Geiselene? Geiselene. Geiselene. What are you doing? What is going to be? おい? What are you doing? The microphone is very emotionally kept vir, and vào the microphone cooler. a internet aqui, mas tô conseguindo pegar. Eu adorei a forma, assim, eu tenho muita dificuldade no inglês, não só, assim, com as palavras, mas nas ligações entre as palavras, sabe? Esse on, essas colocaturas, tá sendo muito interessante, porque eu tô conseguindo familiarizar o on com a palavra, o verbo, o objeto, tá sendo muito legal, eu achei ótimo, foi muito tranquilo, deu pra, assim, pegar e entender e sentir firmeza, assim, no que eu tava acompanhando, sabe? Eu senti segura. Muito legal. I want, eu quero, I want you focus in the English. Quero que vocês foquem no inglês. I want you focus on the English, tá? Quero que vocês foquem no inglês. Eu vou falar o inglês devagar, tá? Pra vocês pegarem as palavras. Leonardo, and you, what do you think? Olha, eu, mas é que eu tô começando agora, né? Tô tô conseguindo pegar muita informação. Né? Hoje já consegui assistir duas aulas que já tinha postado no YouTube, mas a sensação de você tá conseguindo compreender aquilo que é dito, apesar, às vezes, de uma fala mais rápida, mas a sonoridade, ela traz a tradução da palavra, né? Quando você vem logo com o português. Então, consigo fixar melhor as coisas. ótimo. That is ok. I liked so much your feedback. I liked. Like é gostar. Liked, gostei. Tá no passado. I liked so much your feedback. Your, seu. I liked so much your feedback. Your quer dizer seu ou seus. Tá bom, gente? É, Odoni, e você fazer gestos também, isso nos ajuda demais. Ah, sim, com certeza. Pro iniciante, gente, isso é fundamental. Os professores não gostam disso, mas essa é a minha didática, né? Porque a gente trabalha, a gente se comunica com o corpo. A gente se comunica com o corpo, com os gestos, mostrando, né? Então, é a didática, com certeza, isso é fundamental. E pro iniciante, isso é interessante. Isso é o que vai deixar vocês mais à vontade com o inglês. Eu fazendo o gesto e falando só em inglês, talvez, vocês conseguem captar. Quando eu dou uma traduçãozinha rápida no meio, facilita tudo. Vocês vão ver a partir de amanhã, gente. Vai começar a mudar muita coisa. Vocês vão ter surpresa a partir de amanhã. All right? Bom, vai terminar, só falta um minuto dessa aula. Eu vou finalizar aqui pra gente passar pro diálogo, tá bom? Vamos lá, gente, pra próxima sala. Vocês voltem lá no grupo e entrem na segunda sala. Beijos!